Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Fabiane, é um prazer enorme estar na sua companhia novamente. Pessoal, nesse vídeo aqui eu quero falar com você que está na fila de espera para concessão de benefício do INSS, tá? Nós sabemos que o INSS tem por lei 30 dias para analisar administrativamente o seu pedido de aposentadoria. Na teoria é lindo, né pessoal? Porém, na prática não acontece dessa forma, tá? Mas nesse vídeo aqui eu quero passar algumas dicas para você estar agilizando esse processo para que o INSS possa analisar o seu benefício, conceder a sua aposentadoria de forma muito mais rápida, tá? Me acompanhe porque eu vou te passar todos os detalhes nesse vídeo aqui. Claro que antes eu também vou aproveitar a oportunidade e convidar você que está aqui nesse vídeo e ainda não é inscrito no canal Programas Sociais. Aqui embaixo desse vídeo está o botãozinho em vermelho inscrever-se. Então já clica nesse botão e também ative o sininho de notificações, porque diariamente eu posto vídeos novos aqui no canal e eu tenho certeza que serão do seu interesse, tá? Olha só pessoal, de acordo com as regras, o INSS tem 30 dias para analisar um pedido administrativo. No entanto, esse prazo não tem sido respeitado pela autarquia. Muitas vezes a pessoa precisa esperar um bom tempo para ter acesso à sua aposentadoria. Mas existem formas de agilizar o seu pedido de aposentadoria, tá? Em 13 de novembro de 2019 entrou em vigor a reforma da Previdência e com ela vieram novas regras para o segurado poder se aposentar. Uma dessas mudanças diz respeito às regras de transição. É neste ponto que você precisa ficar muito atento. Se você atende a todos os requisitos de alguma das regras de transição, tem como evitar a demora na aposentadoria. Isso porque, em vez de ter que aguardar até completar a nova idade mínima e período de contribuição instituídos pela reforma, é possível que o beneficiário conquiste seu direito à aposentadoria mais cedo. O que você precisa saber é que as regras de transição não são fixas. Por isso, deverá ficar ligado aos critérios estipulados para o ano em que deseja e pretende dar entrada ao seu pedido de aposentadoria. Um dos grandes problemas na hora de dar entrada no pedido de aposentadoria são os documentos. Muitos segurados não apresentam, na maioria das vezes, a documentação completa. Existem diferentes tipos de aposentadoria. Além da documentação, elas têm suas próprias exigências. Por exemplo, pessoal, aposentadoria rural, aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, aposentadoria por idade, entre outras, tá? Para não ter que esperar muito tempo para se aposentar, é melhor estar atento ao tipo de aposentadoria que se aplica ao seu caso. Se você exerceu atividade onde ficou exposto a insalubridade, insalubridade ou periculosidade, é possível garantir uma aposentadoria mais rápida. Por isso, se estiver nesta situação onde exerceu atividades insalubres, terá direito à aposentadoria especial. Isso significa que será preciso estar ciente qual é o nível de periculosidade e insalubridade do trabalho, quais documentos devem ser recolhidos para comprovar o exercício da atividade especial. Estando com a informação e a documentação correta, você poderá fazer o seu pedido de aposentadoria de forma correta. Então, não esqueça nenhuma informação referente à sua vida laboral. E também fique ligado na documentação. Você precisa atender a todos os critérios exigidos pelo INSS para não ter o seu pedido negado, tá? É bom lembrar, pessoal, que as aposentadorias especiais não possuem as mesmas regras. Então, você precisa reunir todos os documentos necessários. Um dos grandes problemas que o segurado enfrenta é a documentação. Muitas vezes, ele descobre que ela está incompleta no momento que está fazendo o pedido de aposentadoria. Outro erro é enviar a documentação mal digitalizada ou com validade ultrapassada. Para agilizar sua aposentadoria, evite esses tipos de erro. Ao identificar alguma pendência, o INSS irá interromper o processo de análise do benefício e vai solicitar o documento que está faltando. Para cada aposentadoria, existe um tipo de documentação exigida pela Previdência Social. Mas existem documentos básicos que você pode providenciar, tá? Então, eu vou passar quais são esses documentos básicos agora para vocês. Vamos lá, pessoal. RG, CPF, Carteira de Trabalho ou Carteiras de Trabalho, PIS, PASEP, UNIT, OQUINIS, Comprovante de Endereço Atualizado, Carnês de Contribuição para os Contribuintes Autônomos, O PPP, Laudos, Exames e Atestados Médicos para Aposentadoria por Invalidez, Documentos que comprovem a atividade rural, tais como, pessoal, Contrato de Arrendamento, Parceria, Meação ou Comodato Rural, Declaração de Sindicato que represente o Trabalhador Rural, Registro de Imóvel Rural, Comprovante de Cadastro do INCRA, Entre outros, tá? No extrato devem estar o nome de seus empregadores, períodos trabalhados, remuneração ou salários recebidos. E se for o caso, as contribuições realizadas em guia de previdência social, como o GPS, por conta própria ou com prestador de serviço. Vocês precisam se atentar ao QUINIS, que podem constar informações erradas. Por isso, ao ter o extrato em mãos, faça uma leitura cuidadosa dos dados que aparecem. Isso evitará que seu pedido de aposentadoria demore a ser atendido, tá? Atenção sempre! Verifique se no QUINIS estão mencionados todos os vínculos e períodos de trabalho corretamente, observando datas de admissão e de demissão. Se houver alguma incoerência, busque documentos, como carteiras de trabalho e olerites, por exemplo, que permitam a correção do erro e entre em contato com o servidor do INSS. Se você atendeu todas as exigências necessárias do INSS e seguiu todas as orientações para evitar a demora na aposentadoria, e mesmo assim o INSS não deu resposta à sua solicitação no prazo máximo de 90 dias exigido por lei, você pode ter uma outra alternativa, tá? Uma delas é ingressar com o mandado de segurança. Neste caso, será necessário ter a orientação de um advogado previdenciário, tá bom? Ele fará uma análise da sua situação e poderá propor as medidas cabíveis para o seu caso, que vai agilizar no processo da concessão do seu benefício, tá? Vocês entenderam, pessoal? Quanto tempo faz que você deu entrada na sua aposentadoria? Deixa aqui nos comentários pra mim, tá bom? Você se encaixa na regra de transição? Quero saber, deixa aqui nos comentários também, tá? Meus amores, vou pedir pra você encaminhar esse vídeo pro maior número de pessoas, tá? Para que outras pessoas também tenham acesso a essa informação, tá bom? Beijos muito grande no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.